Mas... Aham, certo. Amok... Que curiosão, cara. Ah, onde está? Onde está? Cadê o Gen? Cadê o Gen? Cadê o Gen? Ah, beleza. Vocês ficam aí, eu vou passar reto. Tá, o cara tá aqui já. Para, sai. Quem é, quem é, quem é? É lá, checa. É o Nemesis, ele tá aí embaixo. É o Nemesis, tá aí. Nemesis? Nemesis, cara. Nemesis, cara. Eu tô no... Eu tô no andar de cima da... Ah, ele... Ele tá com o Perk do Nemesis, ele foi direto aí. É, ele tá forte, cara. É, ele tá forte, cara. É, ele tá forte, cara. Caraca, aqui... Gente... Alguém fez alguma coisa aí que bugou o zumbi que tava do meu lado aqui. O zumbi... O zumbi tava vindo na minha direção, ele parou, virou de costa e ficou travado numa mesa. Caraca, é? Me cansou de fazer isso. É, bugou, velho. Bugou o zumbi, mano. Nossa senhora. É, isso vai virar nada. Não é, mas o zumbi, vai ter que virar nada. Oh, meu Deus, tá... Eu tô no mundo agora. É, tem um bicho na terra. Você vai de novo. Que o zumbi tá fazendo essa casa. Bosta de zumbi, desbugou. O zumbi desbugou. Eu quero morrer. Eu preciso de ar. Sai, zumbi. Mano, eu tava quase acabando o gerador, mano. Você tá hoje na casa de... Bitterrander? Na casa do Maia. Não, eu tô lá no canto do mapa. Eu tô na casa do Luciano, eu tô terminando aqui na casa do Maia. Não, eu tô no canto do mapa. Vai, vai, vai. É! Caramba! É que tipo, o infinito aqui tá aberto. Então, ele não faz. Não, eu tô pra fora de casa do Luciano. Eu tô indo até com ela. Caramba! Caramba! Que cara! Caramba! Eu não perdi! É o Menezes, é o Menezes. Cara, e esse bug do Nemezes, que toda vez que ele bate, fica fazendo barulho pra todo mundo. Nossa, mano, eu me arrependi de ter colocado o Rodon Field, coitado desse cara, mano. Tem que ter pena de pillar não, velho. Que saldecil, velho. Que saldecil. 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 Quer que cura ou não? Curei, curei. Cara, ele só deu um gancho até agora, foi dois, três giratos quase. Não, e deu um gancho que eu tava no engenho, mano. Pra mim sair de lá, ele ficou muito pertinho. Não, e eu brotei lá também. Não, eu usei, eu usei BNP, velho. Ai, que esculacho. Colacho. Ó, vou no gerador que eu falei, tá ali ó. Caralho, isso. Tem um foto aqui debaixo, que o aqui debaixo tá acabando. Beleza, beleza. Fecha lá. Mentira. Tô nada, tá tipo, vinte por cento, velho. Tô fazendo da casa de dois, 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 dois. Tá no mapa também, velho. Mano, tá cada um fazendo um. Tá uma bomba, muito bom isso. Muito bom. Não tem... Errou o soco. Errou o soco. Desce na caralho. Pelo amor de Deus, velho. Gente, gente. Antes de terminar o mapa, eu quero deixar ele pendurar eu. Só pra mim... Eu tô fazendo conquista. Mesmo se ele não conseguir derrubar ninguém, eu quero que ele me coloque no gancho e me sair sozinho. Não... Não tem problema se eu morrer, mas se eles conseguirem salvar, tá dez. Papai, eu vou matar ele. Vai que eu furo, vai que eu furo. Paralho, eu vou matar ele. Paralho, eu vou matar ele. Paralho, eu vou matar ele. Da hora, velho. Eu acho que você não conseguiu fazer isso agora. Eu acho que a verdade é que eu trapo mais, né? Pode ser. Cadê ele? Traz ele aqui pra mim. Eu tô no gerador aqui, ó. Dá um sedex aqui, ó. Estourei o gen. Estourei o gen. Estourei o gen. Oh, merda. Ele foi no zica. Estourei na paz. Estourei na paz. Estou na paz. Estou na paz. Estou na paz. Caraca, mano. Terminaram o bagulho tudo de uma vez. Estou na paz. Estou na paz. Estou na paz. Estou mal pra ele pegar você, né? Oh, beleza. Beleza. Oh, então é aqui o negócio. Eu vou sair sozinho. Vou sair sozinho. Vou fazer ele ficar em mim, tá tipo pra... Eu vou levantar, não é mais. Você levanta e ele tá com a palete nele, que o zumbi daqui, ó. Vou tentar salvar o BMP, ó o BMP. Toma hit, toma hit do zumbi, porra. Eu vou chamar pra mim. Vou tentar, vou tentar tankar, vou tentar tankar. Eu chego na palete? Tá caram. Tá caram, tá caram, relaxa. Dropa, dropa. Chego, tô na palete, na palete. Eita ferrou tudo. A lenda. Se ele pegar o de 2, tropa o palete. Eu tenho um zumbi aqui. Eu tenho o zumbi aqui. Pegou nenhum, é esse né? Relaxa, relaxa, não tropa não, tropa não, tropa não, agora não. Gancho? Quase 9-9. Eu tenho... tem o... Qual a porta que dá 9-9? Nenhum. Tá, então deixa um 9-9 que eu... deixa um 9-9 que eu vou pra lá. Ah, eu vou tentar deixar esse no final da rua aqui, 9-9. Ah, é tu que tá abrindo ali? É. É. Tá. Segura. Tem um cara. Vamo lá, vamo lá. Segura aí. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, tá ali. Ele tá virou, BMP. Ele tá ali atrás de você cara, não sei porque, mas ele nem veio no portão. Ah, espera, espera. Eu ia meti aqui, eu ia meti aqui então. Abre ou não? Eu quero aqui, eu quero. Não, abre não, abre não. Ah, eu vou cair. Eu sovo, eu sovo. Ó, o portão tá 9-9, lá mesmo eu vou caí. Relaxa, ele não cai por aqui. Ai, olha o Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper. O Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper. Não, não tem que não, deixa ele... O Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper. O cara me bloqueou cegando ele. O Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper. O Zumbi Camper, olha o Zumbi Camper.